E Ferreira já está por aqui. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Olha só, o País Sandu vive um movimento que é muito natural depois do fechamento de temporada, né? Afinal de contas, o País Sandu não tem mais jogos a cumprir este ano, então o movimento é de entrada e saída de jogadores. Movimento de saída inclui Robinho, jogador de 37 anos, que foi importantíssimo para o País Sandu no acesso à Série B em 2023, nem tanto assim em 2024, mas ganhou o carinho da Fiel em momentos de muita alegria, apesar das dificuldades. Um camisa 20 que joga como um camisa 10. Aquele meia clássico que pensa bastante o jogo. Um jogador raro no futebol atual. Esse foi o Robinho, no País Sandu, que chegou em 2023 e conquistou o acesso para a Série B e os títulos do Campeonato Paraense e Copa Verde deste ano. Quando eu aceitei o desafio de vir, eu não imaginava que seria tão difícil quanto foi, sabe? Eu tinha noção que era difícil, tinha, mas eu não sabia que ia ser tão complicado. Muitas situações, né? E esse ano, eu confesso que o ano me surpreendeu, porque a gente conseguiu ser campeão invicto do estadual. Eu acho que a gente entrou para a história da Copa Verde. É, nem tudo foram flores. O meia chegou ao clube em um momento de reformulação da equipe no meio da temporada passada. O elenco também mudou, de um ano para o outro. Algo que chamou a atenção. Quando eu cheguei aqui o ano passado, foram 14 jogadores mandados embora. No meio da temporada, tipo, eu acho um absurdo isso. E depois que o final do ano, quantos ficaram? 9, 10, eu acho. E se você for fazer um levantamento dos que mais jogaram, foram os jogadores que ficaram. Manter uma base do elenco não é a única dica que o meia deixa para o papão. Ele também ressalta a importância do clube seguir evoluindo fora das quatro linhas. Quando eu cheguei, realmente a estrutura não era de um nível do Paissandu. O Paissandu é um time grande, um time gigante, com uma torcida gigantesca. Tem que ter um centro de treinamento de alto nível. Tem que ter uma estrutura de alto nível na Curuzu, que é onde a gente faz vestiário, fisioterapia. Tem que ter academia. Tem que ter de alto nível. Mas eu acho que o Paissandu precisa continuar nessa chavinha virada. Tem que continuar inovando, tem que continuar melhorando a estrutura. Robinho tem passagem por vários clubes grandes do Brasil, como Santos, Palmeiras, Cruzeiro e agora o Paissandu. Um relacionamento que durou apenas um ano e meio, mas que vai ficar marcado na vida do meia de 37 anos. Sem renovar com o Paissandu, Robinho chegou a cogitar pendurar as chuteiras. Mas recebeu conselhos de alguns amigos do Mundo da Bola. Um em especial. Eu estava decidido a me aposentar e o Paissandu trouxe a minha paixão novamente de ter prazer de jogar, de ter prazer de treinar, de ter prazer de estar concentrado. Trouxe de novo essa paixão. E eu acho que o torcedor tem muito a ver com isso. Porque quando você entra na Curuzu, você vê, principalmente o jogo que teve as crianças e as mulheres só, eu acho que aquele jogo ficou marcado na minha carreira. De todos os jogos, assim, eu acho que foi contra o Pouso Alegre, se eu não me engano. Elas não ficaram quietas, em silêncio. Elas não pararam de cantar o jogo todo, elas gritando. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu falei, meu, só criança e mulher e está esse barulho. Cara, essa torcida é diferente. Mas e aí? Qual será o novo destino? Pra muita gente, talvez, acho que eu já estou aposentado, né? Estou acabado. Mas graças a Deus o futebol é muito grande. Tem muita gente inteligente também. Então eu fico feliz que recebi algumas ligações já, ligações de times bons aí, que eu acho que vai dar pra mim fazer um bom ano no ano que vem. Será que ele se considera um novo paraense? Minha filha está apaixonada pelo açaí. Eu estou apaixonado pelo açaí. Estou indo embora agora. Estou levando aí 10 litros de açaí, né? Congelados pra me levar. Então, com certeza, eu saio um pouco... Eu sou Paraná, né? Então o Pará está bem pertinho ali, só falta o finalzinho. Então eu saio um pouco em paraense, sim, com certeza. Separado por uma sílaba, né? Paraná pro Pará. Aí esse paranaense apaixonado pelo açaí, com uma história dentro do País Sandu, uma história que foi muito rica em 2023. Em 2024 andou meio apagado. Tanto que o País Sandu não renovou o contrato dele, mas o País Sandu reconhece, todos reconhecem o valor do Robinho nesse momento de resgate do País Sandu que começou no ano passado. Jogador caro, inclusive. É um dos maiores salários aqui do futebol do Pará. Então, o custo-benefício dele já não compensava mantê-lo na Curuzu. E o Robinho faz uma lembrança muito oportuna do jogo em que o País Sandu teve uma torcida resumida a mulheres, crianças, idosos. Foi o jogo contra o Pouso Alegre na Série C, pelo comportamento tão diferente. Por que aquilo? Porque o País Sandu estava punido, então os torcedores convencionais que pagam ingressos, os homens foram impedidos de entrar no estádio e aquilo gerou uma situação singular. Uma torcida extremamente vibrante dentro do estádio e o público impedido de entrar fez uma festa fora do estádio. É provável que isso se repita em 2025, pelo menos no caso do Remo, que está punido, tem punição a pagar no começo da Série B e seguramente vai ter algo parecido. O Remo vai mandar todos os seus jogos de 2025 no Mangueirão, porque o estádio Baenão vai entrar em obras e só vai servir para treinamentos. Então, isso vai ser no Mangueirão. Aliás, no campeonato estadual, o País Sandu também não terá o estádio da Curuzu. Vai fazer uma troca de gramado. Então, no campeonato estadual, não teremos nem Baenão, nem Curuzu para jogos. Todos esses eventos irão para o estádio Mangueirão. Vamos falar de Remo? Pois é, a questão do Remo, que acaba envolvendo também o País Sandu, Fábia, é a contratação do seu do País Sandu, o ex-País Sandu, o André Barbosa Alves, um português que vinha fazendo esse trabalho no País Sandu, deixou o País Sandu, iria para o CRB, acabou fechando com o Remo, foi anunciado ontem. Vamos mostrar aqui para vocês esse personagem, que já usando a camisa que o Remo lançou, alusivo ao dia da consciência negra, essa questão da consciência negra, e o André ontem foi apresentado agora como um profissional do Clube do Remo. Aí você se pergunta, por que esse profissional? Como muita gente questiona, o Remo já não tem o Sérgio Papelin, que é o executivo de futebol, por que a contratação de um outro executivo? Tal como o futebol, que se tornou muito complexo para que um dirigente estatutário resolva as questões lá na sua sobra de tempo, então houve a necessidade de ter um profissional exclusivo ali, agora também na gestão do clube, o clube como um todo, essa necessidade é gritante. E o Paissandu iniciou esse movimento no ano passado com o André Barbosa Alves, que agora é do Remo, e aí o Paissandu contratou Ana Cláudia Moraes, que trabalhava no SESI, e agora é o que a gente poderia chamar aqui uma espécie de ela, prefeita ele, prefeito do Remo. Por quê? Porque vai gerir o clube como um todo. No caso do Remo, uma questão bem pontual. O Remo contratou os serviços da Fundação Getúlio Vargas, que fez um estudo da realidade do clube e montou um plano de gestão estratégica. Mas dentro da realidade de gestão lá do presidente, da figura estatutária, o Remo não avançou na implementação desse plano de gestão. A chegada do Executivo é exatamente para que o Remo possa andar na implementação desse plano de gestão. Esse auto-executivo, ele não está lá para resolver problemas apenas. Ele está lá para resolver os problemas do cotidiano, mas para trabalhar o futuro, para enriquecer a gestão, para enriquecer a estrutura do clube, para fazer o clube andar, avançar. Então, figura de uma nova época. É uma fase importantíssima, uma iniciativa fundamental. E simbólica também, porque vem simbolizar o... Digamos assim, um processo... Esses clubes ficaram meio que atolados no tempo, sabe? Patinando. Remo, Paissandu, patinaram durante muito tempo, deixaram de evoluir. Então, eles vêm evoluindo nos últimos anos na estrutura organizacional e na estrutura física. Claro que aí eles vão se tornando mais complexos para a gestão. E aí a importância da chegada desse auto-executivo, tanto agora no Remo, como no Paissandu, simbolizando a realidade de clubes que finalmente voltar... Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixe o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você curtir nossos vídeos, ativar o sino de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário. Por isso que é importante você deixar o like. Então, até o próximo vídeo. Fui. Valeu.